Olha, gente, que linda a aplicação em crochê, ali também. Olha que linda aqui, ponto alto em crochê, né? E essa aplicação linda, né? Olha que linda! Olha só, e continua o marco do crochê. Com as bolsas aqui, esse é com fio náutico? Fio náutico, olha que linda! Com ciburco de barroco, perfeição. A mistura de artesanato, super fácilmente. Prochê, palha de canaúba e fuchico. Olha esse aqui com franja, tá super em alta, né? Com franja, olha que lindo, gente, esse vermelho, eu amo vermelho. Tem um preto, um de short. É, ali na frente, né? É, e aqui são saídas de praia. São saídas de praia. Olha esse bebê lindo aqui, com essa cor. É, espetáculo! Olha a senhora que é lá, pesando? Eu que faço. É? Faz roupa masculina também. É, então eu achei diferente, porque roupa masculina é... Não tem alguém aqui, acho que eu já vendi tudo e peguei encomenda. É. Já fiz duas encomendas, eu tô virando 24h à noite, pra poder dar conta. Hoje eu tô em um dia, daqui a pouco eu tô fugindo, né? É. Ele disse que tem os dois juntos, que amanhã ele tá indo embora. Isso. Ele comprou uma e já deixou essa aqui. É, pronto. Ah, que espetáculo, gente! Que linda! Olha, me arrepiei, entendeu? É porque eu faço crochê também. Tem até um canal no YouTube e essa matéria aqui dos crochês vai pra esse canal. Olha que linda. Qual é o seu nome? Deise. Deise, parabéns, tá? Obrigada. Maravilhoso o seu trabalho. É. Vamos ver como é que fica pra ela voltar no YouTube. E mais crochê. Saídinhas de praia, olha que linda, gente. A amiga tá ali crochetando. Tão linda, tão delicada. Tão linda, tão delicada. Olha, tem até masculino. Olha esse que é o preto. Olha, eu reproduzi esse daqui no próprio, gente, pra vai achar muito. Tudo bem? Tudo bem. Só que atrás é diferente. Eu vou mostrar aqui. Olha esse corpo. Fica seu aqui, fica demais. Tão lindo. Deixa eu dar uma olhadinha nesse modelinho aqui atrás, como ele é. É o fio dental. Aqui no livro. Sim, aqui. Esse aqui. Eu fiz um desse daí pra postar no canal, só que aí o meu são quatro quadradinhos da vovó. Aí amarrar aqui atrás. É que esse aqui tem mais, ó, né? Esse tem mais. São quatro com dois com seis. São seis, né? É, que legal, gente. É pra fazer um grupo. É, tão bonito esse modelo, né? Fica. É, fica lindo mesmo. E aí tem as bolas. Uma e o cheiro já se perdeu, o perdido dele. Ele tá lá na frente. Olha que lindo o girassol. Eu amo o girassol. Olha que lindo, gente. O girassol. Tudo bem? Quantas coisas lindas. Maravilha. E a senhora faz crochê? Sim. Faz? Quantos anos a senhora tem? 77. 77. Olha aí que maravilha. Eu também faço crochê. Desde os 12 anos de idade também. Sou apaixonada pelo crochê. Eu amei esse girassol aqui, ó. Lindo de vivência, ó. Gosto muito do amarelo. Bonito. Parabéns. Olha, cada bolsa é uma mais linda que a loja. A loja de fio de malha, né? De crochê. Estou filmando aqui para mostrar para o pessoal. É uma mais linda que a outra, olha. E os chinelos também agora. Talizinhos. Os amigos burus. Ó, que fofo, gente. Os corpos. Eu gosto de tudo, mas quando eu paro no estande que tem crochê, aí eu fico um tempão. Olha o chijolinho de currículo, de currículo. Olha essa perfeição. Tudo aqui na feira de artesanal. Tudo aqui na feira de artesanal. Tudo aqui na feira de artesanal. Obrigado.